Sua simplicidade de burrisse, elas ultimamente tem andado muito lado a lado, né? É, peço uns comentários de uma pessoa aí que eu fico vendo no Twitter. Quem, John Wesley? Quem tá pimenta? Eita, porra, treta? Não entendi, cara. Não entendi. Ô, que bosta de comentário aquele lá pra você falar do match, cara. O moleque tá sofrendo lá. O moleque tá urrando. Aí você chega lá e descarrilha no moleque. Caralho, tá fazendo isso por ibope, cara. Você acha que o maluco tá... Rapaz, você é o... Como você quer ser psicóloga? Como você quer ser psicóloga? O sofrimento ali, irmão. Quem é o C pra ficar julgando o sofrimento ali? Mineiro, quem quer se matar? Não sai fazendo anúncio que vai se matar. A pessoa só vai lá e se mata. De qualquer jeito, irmão. Qualquer jeito. Ninguém quer perder a vida, mano. Ninguém quer morrer, cara. O cara quer ajuda, irmão. O cara quer ajuda é um grito de socorro, porra. É um grito de socorro esse mundo. Porque ele precisa de ajuda de três e três vezes, né? A boca, porra. A boca. Ô, meu filho. Ô, meu filho. Ó. Seu culpa, ô. Cara, imagina. Perdeu a linha, Arthur. Você perdeu a linha, mano. Perde a linha, perde a linha, mano. Perde a linha. Vai debaixo do Mineiro e Penta. Vamos lá. O clima esquentou ali. Penta. Penta. Na questão de se vai melhorar ou não. Se o moleque tá fingindo ou não. É a questão de moralidade de pessoa própria, moço. Se tem a possibilidade, você não age desse jeito. Você tem que agir com mais responsabilidade, moço. É a vida de uma pessoa. Você nem conhece a pessoa direito. O massa sabe que ele tem uns problemas na cabeça. Eu não tô entendendo. Não, mano. Se eu tiver que me importar com qualquer random que passa na minha frente, porra, eu não vivo. Que random, mano. Que random. O moleque tá orrando, claramente. Tá orrando. Que random, mano. Ele tá orrando, cara. Ele e o moleque que eu viver não vão afetar a minha vida. Então dane-se. Você viu? Você viu? Eu talvez não tenha um argumento decisivo, mas eu pego a essência da mordagem da pessoa. Você tá mostrando a sua verdadeira face aí, ó. Eita, porra. Assim que você enxerga a vida. Não é como se eu me importasse, tá ligado? Não é como se as pessoas me conhecessem também, tipo. Eita, porra. Então tá bom. Tá bom. Continue aí sendo a pessoa merda que você é. Caralho! Deu! Cara, no fim, esse moralismo é vazio. Porque ele não bate ganhar dinheiro. Ele não bate sobreviver. Isso aí não é moralismo. Isso aí é o proceder. É você virar ser humano, gente. É você virar gente e agir como gente. Você não precisa ser a pessoa mais inteligente do mundo. Você, sei lá, ter mil de QI pra você entender que não é essa a melhor maneira de agir com os outros. Mineiro, aí eu te pergunto. Se fosse você, o Rana, esse filho da puta, ia dar a mínima? Vai pro dono. Eu tô dando a mínima. Não, não, não. Não, você tá dando a mínima. Eu tô querendo dizer, tipo assim, se fosse você no lugar dele e ele no seu lugar, ele ia se importar? Ele ia pensar do mesmo jeito que você? Caraca, mano. Você acha que é assim que você deve agir? Você tem que se fazer. Opa. Se besuntando com as melhores mitadas e mamadas esquizofrênicas do Cusil. Antes de continuar esse corte, tenho-lhe um recado pra você. Agora o Estopeia é patrocinado pelo Opera GX. Simplesmente o melhor navegador do mundo. As vantagens são... Integração com a Twitch, com o YouTube, com o Discord. Irmão, tudo. Não perdendo uma notificação. Customização fodida de absurda. Modo negro para todos os sites. Controle de memória RAM pra jogar Roblox enquanto você escuta um Kanye West sem que seu PC exploda, entre outras várias vantagens. Você ainda apoia o canal de forma totalmente gratuita. Basta baixar e instalar pelo link na descrição. No seu computador, celular, urna, vizinho. Tudo que tiver disponível, você pode colocar o Opera GX. Trinta segundinhos. E você deixa de ser um jeca, blue pill, norme e vira um sigma com cara de pedra. É isso. Bom corte. E Léo? É algo pelos outros esperando que se a pessoa tivesse a mesma posição ia fazer minhas coisas por você? Não. Eu sei que o mundo é isso. Porra. Tipo, cara, tem uma diferença. Por exemplo, se eu for no caso de, sei lá, a pessoa é minha amiga, sabe? E ela está num momento ruim. Beleza, daí com certeza eu vou estar lá pra ajudar ela. Mano, é um cara que eu não conheço, que eu não me importo, eu dou a mínima. E ele tem histórico de mentir sobre essas coisas. Mano, por que eu devo me importar? Tem histórico? Sinceramente ele vai se matar, mas você tem que entender que existe um... Só uma pergunta. Eu tô pra fora, mas ele tem histórico de mentir sobre isso? Sim, ele tem. Tipo, ele já fez isso umas três vezes. Tipo, de falar assim, ah, não, agora eu vou me matar, porque, ah, vocês me trolaram e papapá. Isso é uma coisa assim. Aí ele vai lá, faz isso e tipo... Ah, prova, prova, mostra aí. Mostra aí. Ah, porra, eu vou te mostrar. Ah, boi, velha treta pra game, rapaziada. Pegou de onde isso aí, moço? Você pegou de onde isso aí? Ou você pegou o comentário de um porra? Não, 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 sinto muito. Se você quiser, você procura essa porra aí. Eu não vou parar de jogar aqui pra pra pegar essa bagulha. Eu não vou parar de jogar aqui pra pegar essa bagulha. Inclusive. Realiza a porra aí, cara. Realiza a porra. Isso aí, Penta, que tu fez é... Add-se no Fantasma, mano. Add-se o quê? Add-se no Fantasma, mano. Fala português, filha da puta. Isso mesmo, irmão. Isso mesmo que eu falei, pô. Tá usando a falácia do Sino Fantasma, mano. Agora tu meteu a falácia do Sino Fantasma e quer meter... Quer meter esse papel pro cara ir buscar porque tu tá jogando muito ocupado. Isso aí, mano. Falácia, pô. Na cara dura. Falácia gamer. Falando que a tua fonte é o Catraca Livre. É o Catraca Livre, irmão. Cara, minha fonte é o blusão. Pronto. Minha fonte é o blusão. Penta, Penta, você tem que compreender o negócio seguinte. É um rapaz jovem aí. Não teve instrução como que... Como agir com as pessoas. Então ele vai agir que nem um cabaço na internet, mano. Você não tá falando que a maneira que ele tá agindo aí é de uma pessoa racional, assim, inteligente. Mas a maneira que as pessoas estão agindo com ele não vai fazer ele melhorar. As pessoas não estão preocupadas com isso. As divinas não se preocuparem. Como se fosse um caipira, mano. Fazer as pessoas melhorarem com as pessoas também. Pra ter uma mente melhor. Eu discordo totalmente disso. Porque, tipo, não é a minha responsabilidade como uma pessoa decide agir ou não, cara. Tipo, a minha vida é a minha vida. Eu cuido dela. Agora, eu não vou sair por aí falando pra gente que eu nem conheço, assim, como que ela deveria agir ou tentar mudar o jeito dela de pensar. Uai, moço. Isso é problema dela. Não, mano. Não é isso. Caraca, mano. Olha isso, cara. Olha o nível do que eu quero dizer, mano. O quê? Ué, eu tô respondendo o que tu tá falando, cara. Não tô entendendo a tua confusão aí. Não, cara. É só você compreender, cara. Você, tipo, se olhar pra pessoa e falar assim, ah, tá bom, tá bom, cara. Tá bom. Eu não vou te levar... Eu não vou ficar te enchendo tanto saco assim porque eu sei que você tá passando por um momento difícil aí. Pronto, acabou. Mas em que momento eu enchei o saco do cara? Eu não fui lá falar com ele. Eu fiz um comentário post do John Wesley, cara. Tipo, é um post que, inclusive, provavelmente nem vai chegar nesse maluco. Então é tipo... Ah, mas eu acho que se eu tivesse sentindo na pele dele e li-se uma coisa dessa aí, eu não ia ficar feliz, não. Não ia ficar bem, não. Mas que problema dele? Aí, ó. Ué, mano. Cara, então eu tenho que viver pensando constantemente em como as pessoas vão interpretar o que eu vou falar. Pô, cara, tipo, uma coisa é eu pensar em como meus amigos vão interpretar o que eu vou falar. outra coisa, eu pensei que um maluco... O que que falou? O que que falou? Peraí, peraí, deixa eu botar um print na tela pra entender. O que que foi falado aí? O que? Eu não quero falar, eu não quero. Eu não quero caçar. Não, o que que... Ela falou, a penta, o que que ela falou? Ah, não, cara, vai no... Abre o Twitter do John aí. É, eu mando o primeiro tweet dele lá, um dos mais recentes. É com o print lá do maluco falando que vai se matar, os caralho, papapá. Aí tu desce no primeiro comentário lá, acho que vai ver, acho que é o meu. Melhor ver aqui as respostas. Hã? Vê aqui as respostas. Ah, tipo, é só olhar essas respostas aí. Ó, tu mandou aqui. Só pra entender o que tá acontecendo. Sinceramente, a partir do momento que tu decide se expor na internet e atacar outras pessoas, você vai sofrer backslash. Ah, eu li... Backslash. Backslash. Eu pararia aqui. De algum lado. Terem metido o louco nesse randall foi merecido esse randall. Que andam, cara. Pô, cara, em 30 topics há 10 dias, tá ligado? Ninguém dá mínimo. Ele merece. Ele merece. Ele merece estar passando pro sangue. Ele merece. Ninguém dá mínimo pra essa historinha da vida trágica dele. Só a internet inteira. Só a internet inteira parou pra isso. Ele não deveria se importar agora. Aliás, fazeram bem o caralho. Ela não deveria importar agora, eu quis dizer, no caso. Ah, tá. Ela não deveria importar. Tá bom. Ninguém dá mínimo pra historinha de vida deles, trágica. E não deveria importar agora. Aliás, fazeram bem o caralho. Esse boss só queria ver o fácil. I rest my case. Eu só queria entender agora. Eu não vou opinar não. Eu só queria ver isso aí. Agora eu continuo aí o debate. Eu só queria ler o comentário polêmico, né? Rapaz, eu bato um olho nisso aí e sinto nojo, cara. Basicamente. Tá bom. O problema é seu. Parabéns aí, Pedro. Parabéns. Foi, pai, Pedro. Tá, cara. Vocês podem achar o que vocês quiserem. É que nem o John Wesley. O John Wesley. Bonitão lá. Ah, é por isso que esse tipo de gente aí que não tem cabeça pra lidar com crítica não tem que usar a internet. Sendo que o moleque... Mas não tem mesmo. Não tem mesmo, cara. Mas ele se arrastou. Mas ele se arrastou pra ficar na internet pra se expor tanto porque ele não conseguia ter isso na vida real. Convir com pessoas. Cara, daí o problema é dele que ele é um doente que não tem... Nossa, que Deus doente, cara. Rapaz, a realidade é triste, cara. A realidade é triste. Você tem que entender que a vida das pessoas estão conectadas, cara. De certa forma, eles estão conectados. Mineiro, a vida das pessoas... A vida é triste, beleza. Só que a vida da pessoa ser uma bosta não é culpa minha. Eu tô pouco me fodendo. A pessoa não consegue interagir socialmente, cara. Ela não tem mim. Não para de chutar o cachorro morto, moço. Mas eu não tô chutando o cachorro morto. Eu fiz um comentário no... Não, não. Ninguém liga. 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 Nesse seu passado triste. Ninguém liga. Cara, se ele não tivesse... Se ele não tivesse feito todo esse... Esse bafafá aí e feito o anúncio, esse caralho, ninguém ia estar dando a mínima pra saber o que aconteceu com a vida dele. Eu liguei. Eu liguei. Eu liguei. Antes dele falar que ele queria se matar aí, eu tava me importando. Eu era o único. Essa pôr de server aí que ligou pra isso aí. E quando eu falei sobre isso aí, ele tava falando e ficava me zoando. Ah, nossa, menino. Porque ninguém exportava, cara. Porque ninguém exportava. Ah, bateu no seu cu, Penta. Bateu no seu cu, mano. Primeiro, tu não era o único, não, cara. Tu não era o único, não. Tá doidão, mano. Cita um aí. Cita um. Não, cara. Tu era o único que tava falando sobre a parada do inglês dele. Ah, sim, sim. Não, mas era um problema maior isso aí. Eu já tinha visto isso aí. Não, você tava destacando isso como se fosse um problema maior. Mas tava... Uma grande parte de pessoas, inclusive, até hoje, só tô abrindo a porra do post do moleque. A maioria tava sensibilizada com o cara. Tá doidão se tu acha que foi o único também. Não, não. Eu nem sei porque eu tô falando puto. Tipo, isso aí colabora pra mim, né. Tá bom. Mas o que eu tô falando? Eu tô falando. É que isso aí, mano... Gabiço, porra. É... Isso aí é superficial, tá? Aliás, aliás, só um negócio. Até porque, tipo assim, o Gabiço, ele era amigo dele. Na infância. Melhor amigo da infância. Caralho! É, segue aí. O Bahia é um pão. Bom. Eu queria falar isso aí, Pento. Eu acho que você fez aí é... É lixo, tá, cara? É merda. Merda de atitude. Tá bom. Eu não ligo. Da hora. Cara, inclusive, eu não ligo tanto que eu faria de novo na mesma situação se acontecesse, tipo, agora, tá ligado? Tipo, conhecendo o histórico desse maluco, eu faria de novo. Faz aí. Manda mensagem lá pro pai dele. Agora. DM. Não. Eu faço o WhatsApp dele aqui agora e tu manda mensagem para o WhatsApp do pai dele. Teu filho devia se matar. Manda aí. Cara, você tá desesperando o que eu falei. Não, não, não. Toma no teu cu, então. Toma no teu cu. Cara, falei, ó. Comecei de novo. Deu ver um poste de alguém que faz um pouco de um biscoitinho. Tem, o meu nele é que eu do Ney pelo praga. Vamos junto, moleque. Agora, eu não vou chegar no cara, no pai dele, o Areva falar ah, não, o seu filho tem que se matar. Não, mano. É, você fala pelas costas, né? Na frente dos outros, você não fala, não. Ah, é porque eu devia? Eu devia, então? Pô, tu que tá aí falando até agora. Tem, cara, tem. Você tem que ter a mesma postura na frente dos outros como você tem fora, de longe dos outros. Ah, tá. Não, beleza, beleza, então. Então, quando eu não gosto de alguém que eu acho a pessoa um cu, mas eu tenho que conviver com ela por cinco anos, eu tenho que ir lá e chegar na cara dela e falar que ela é um cu? É isso que você tá falando? Pra eu entender que é a minha convivência? É porque eu tô um idiota, cara. Todo mundo sabe viver em sociedade. É um rapaz, eu tô um rapaz. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei que eu vim. Cara, Mineiro, Mineiro, eu tô uma criança. Eu não sei. Eu falo o seguinte, ó. Se algum dia eu agir de uma maneira torpe aí e você falar por trás de mim, ó, esse Mineiro aí, ó, ninguém liga pros problemas dele, pras escupinhas que ele dá, eu vou ficar tranquilo porque eu já sei esse lado seu antes, ô Pedro. Mineiro, Mineiro, mas é o seguinte, eu falaria pelas costas se você não fosse meu amigo se eu não te conhecesse. Eu te conheço, você é meu amigo, eu te considero. Mano, é minha... Irmão, amigo, amizade, até entre amizade, você tem um nível de afastamento. Isso aí, cara, você não pode avisar isso aí como argumento não. Cara, então, pera, pera. Então, você tá querendo dizer que por eu não tratar amizade da mesma forma que você trata, não agir da mesma forma que você age com outras pessoas, eu estou errado. Todo mundo tem que ser exatamente como você. Todo mundo tem que ter exatamente as mesmas ideias que você sobre como a amizade funciona. Vai tomar no seu cu. Porra. Exatamente, exatamente. Exatamente o que você é o debate de ideias. Eu tenho a minha visão, você tem a sua, eu estava falando com o cu. Não, cara, cara, cara. Não, seguinte, eu estou dando a minha ideia justamente pra quê? Pra eu lhe mostrar que assim que eu interajo com o mundo, eu não dou a mínima se você concorda ou não. Agora, se você quer enfiar a tua ideia na minha goela e falar que eu tô errado, ah, vai tomar no seu cu, cara. Por favor. Não, você tá errado, mas você tá... Ah, tá. Tá bom, tá bom. O que eu já disse foi isso. Ó, eu acho que essa atitude aí sua foi um lixo. E é isso. Tá bom. Você tem o direito de achar que a minha atitude foi um lixo, eu tenho o direito de achar que você tá errado e pronto. Tipo, agora, eu não vou chegar pra te falar que você é um lixo por descontar de mim. Eu te chamo de lixo? Você falou que a minha atitude foi um lixo, não é a mesma coisa? Não. Ué, pessoas são atitudes, cara. Não tem como você falar que a atitude de uma pessoa foi um lixo se você tem que falar que a pessoa foi um lixo. Como assim, mano? Que papo é esse, cara? Eu esperava... Eu esperava... Eu esperava isso, que lógica é essa? Você é a sua nação? Cara, eu sou a sua nação, sim. Pô, cara, ninguém, ninguém é ideias. As pessoas são o que elas fazem. Não, cara. Cara, 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 se você acha isso, como que você convive com o John Wesley, cara? O maluco fala um monte de merda, mas ele não faz nenhuma das merdas que ele fala, entendeu? Como que você convive com um cara desse, sabendo que... Eu separo as atitudes dele de quem ele é, até porque as pessoas são contraditórias, elas agem diferentes, discrepantes do que elas são. Não tem como considerar quem elas são o que elas agem. Cara, não, 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 mas nada a ver, tipo, porque justamente, justamente o que eu tô querendo dizer que tipo, mano, o cara não age de acordo com o que ele disse ou com a imagem que ele quer passar. Então é tipo, se as atitudes dele mostram que ele é uma pessoa boa, uma pessoa decente, tipo, não tem pra que você ficar preso ao que ele disse ou que ele é uma pessoa. Você tá caindo em contradição, mano, você tá caindo em contradição, porque a você, como você argumentando isso aí, você definir separadamente o indivíduo das ações dele, separadamente, você fala assim, ele tá agindo diferente do que ele é. Logo, ele é as ações dele, já é contradição isso aí. Faz sentido. Não, você não entendeu o que eu quis dizer. Eu quis dizer que tipo assim, se a pessoa se apresenta de um jeito e dispensar de um jeito e as ações que elas contradizem, você tem que levar em conta as ações dela e não o que ela dispensar, entendeu? É isso que eu quis dizer. Caralho, esquecido. Ué, porque, porque, cara, eu admito que você pegou a surpresa, mas tipo, cara, se a pessoa, não, se a pessoa... Não, eu sou o Mineroel, o Mineroel eu falo qualquer bosta, explica aí por quê. Não, eu explico, se você deixar eu falar, porra. Que eu não entendi que você está sendo desfóbico. Tipo assim, cara, se a pessoa, ela tá dizendo que ela é de um jeito, se ela tá passando uma ideia, passando uma imagem. Não, 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 peraí, peraí, só ter um plano pra você argumentar melhor. Isso é independente do que ela fala, do que ela é. O que a pessoa é, independente de como as pessoas percebem isso ou como a pessoa se autoenxerga. Ela é o que ela é, mas isso é independente das ações dela. Cara, mas como que você vai me dizer a essência da pessoa sem considerar as ações dela, cara? Porque, cara, como que você define o que é uma pessoa se não pelas ações, se não pelo tal faz? Porque, tipo, como que você vai se parar o que você fez do que você é? Porque, mano, tipo, como você vai me dizer quem é mineiro Léo se você não consegue me mostrar isso de alguma forma? Eu não consigo. Eu não consigo. É a questão da transcendentalidade. Se eu... Ah, e fiz papinho filosófico na bunda, cara. Vai tomar no cu. Eu não sei se você sabe, mas o início da faculdade de psicologia tem filosofia, tá? Então, se você não consegue me dizer comigo, você não vai conseguir passar dessas dificuldades aí, não. De estudo. Mineiro, Mineiro, pode te contar um segredinho? Não só estou tendo filosofia nesse semestre, como literalmente todo mundo da minha sala odeia a matéria de filosofia, odeia o professor de filosofia, a matéria é um cu, a gente não aprende nada. Então, cara, eu fiz papinho de filosofia na bunda, por favor. É claro, estudante de psicologia é tudo vagabundo, é tudo gente que vai deixar uma galerinha com depressão no futuro aí, achando que é o bonzão. Mineiro, Mineiro, tu não estuda. Cala a boca, tu não vai ter diploma, tu vai ser um mendigo, você se impeta. Eu já disse, eu já disse, você não precisa ser o cara mais estudado no mundo pra perceber a maneira que você está agindo errado. Por quê? Eu estou tendo vivência agora, eu sei como agir com um ser humano, diferente do ser. Tá agindo com um bagulho ali. Cara, eu estou vendo a vivência que você está tendo aqui no Discord, falando da vida dos outros. Estou vendo a vivência que você está tendo. Como assim, moço? Qual o problema nisso? Não posso falar da vida dos outros não? Ué, você está perdendo o tempo que você podia estar vivendo a tua vida falando da vida dos outros, hein? Rapaz, eu estava empilhando uma garrafa de café numa mesa. Você acha que isso aí... Exato! Você acha que você tem que... Você está em posição de ficar julgando o que eu faço na minha vida? Eu estou me divertindo, moço. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não? Não, eu não estou... Cara, eu não estou em posição nenhuma pra jogar com o que você vai dar a sua vida. O menino, ele é operário. Você vem da minha vida me julgar pelo que eu acredito e pelo que eu acho, cara, eu estou em total posição para fazer o mesmo contigo. Se tu pode chegar para mim e falar que eu estou vivendo errado e que eu estou fazendo coisas erradas, por que eu não posso fazer o mesmo contigo? Você é imune? Você é imune? Sim! Que ché! porque o meu julgamento faz sentido, o senhor não, basicamente. Eu estou organizando você baseado na maneira que você agiu como um moleque que está passando por uma necessidade difícil na vida dele que quase não tem conserto porque as pessoas estão querendo piorar a situação, distanciando do real problema. E você está falando que, ó, você está falando da vida dos outros no Macau Discord. Ô, Pedro, que comparação é essa? Não, Mineiro, você está pulando uns 50 mil pontos porque a gente falou de muita coisa para chegar até aqui. Eu estou falando... 21 e 21, tem alguém pensando em você. Hã? Caralho, ainda mandou... 21 horas e 22 minutos. Mandou uma numerologia. Mandou uma numerologia. Isso é uma referência, eu não entendi. Então, você não tem vivência, você não sabe do que eu estou falando. Que isso? Não, cara, tem uma diferença entre... Caralho, que é como é que é isso? Mas, enfim, é... O que a gente estava falando que é o foot foi? 21 e 21. O que? Ah, você estava falando que ninguém gosta de filosofia. Ninguém gosta de filosofia. Logo, você não quer me tratar de filosofia. BITS! Não, não é isso, meu ponto. Eu só queria te falar que é o seguinte, cara, não é porque a gente tem filosofia que, um, a gente vai chegar a usar dependendo da vertente que a gente vai trabalhar na... E dois, a minha aula... Operária astróloga. Ela está tão ruim que nem o pessoal da minha sala que gosta de filosofia está tolerando. Então, tipo, se você vai me falar que, tipo, que, ah, beleza, eu estou... Ah, não, que eu não vou conseguir arrepender. Cara, questão, não é... Não, foi isso que eu disse. Foi literalmente isso que você disse? Você falou que se eu não consigo debater contigo, eu não vou conseguir com a minha filosofia. Foi literalmente isso que eu disse. Está gravado em VOD. Ah, não foi... Talvez eu te disse em palavra, mas não foi o que eu pensei. Eu pensei, é... Você está sendo um profissional preguiçoso, porque tem a matéria que você tem que estudar e você não quer conversar sobre isso no Macau. Basta calma aí. Entendi, foi nada, mas beleza. Aliás, tem uma copia pasta muito bonita. Foda-se. Entendeu, Arthur? Eu estou falando bosta, Arthur. Olha para a minha cara e fala que eu estou falando bosta. Entendeu? Fala tudo. Fala tudo. Tem dois macacos olhando e se entendendo. Aí tem o Penta Pimenta que não entende. O que é o problema? Me diz. O Penta Pimenta, né? O Penta Pimenta. Vamos afetar o pronome primeiro. É o Penta. É o Penta. Que isso? É a Penta ou o Penta, mano? É a Penta, moça. É a, a, a. A futura psicóloga aí, gente, a futura psicóloga aí. Palmas para ela. Caramba, brincando, brincando. O cara zoou. O cara zoou. O cara zoou. O cara não é zoinho, né, moziano? Eu estou tendo exatamente o mesmo. Eu estou tendo filosofia agora na faculdade e não tem professor. Só que isso não me impede de estudar filosofia, pô. Caralho, caralho. O professor está lá. Caralho, moleque. A aula é uma merda. O que vai me impedir de estudar a matéria, tá ligado? De estudar e aprender sobre aquilo. Que pra mim ser um profissional completo no futuro, eu preciso ter competência em todas as áreas, mesmo que, tipo, não vá ser tão utilizado, mas é bom você sempre ter o conhecimento a mais. E outro, ética, pô. Filosofia casa com ética. E ética... Eu não acredito que você ouviu a palavra transcendente, mentalidade e você já ficou, ah, Mineiro, pra com essas ideias aí? Cara, isso é o Nordeste. Cara, eu estou discutindo você tá me metendo pela sentimentalidade? Cara, pô, isso daí eu entro no... Claro que entra, a gente tá falando sobre o que define uma pessoa se as ações dela ou existe uma essência por trás disso ou algo do tipo. Então, entra sim. Mineiro, como que você define uma essência se você não tem nada pra... Cara, o cara é bom em tudo. Físico do Arthur. Comparável. As nossas ações são justamente o que define a nossa essência. Física. Comparável. Cara, que ele bromeu café na porra de uma pequena. Que a nossa essência vem do bagulho transcendental além da nossa atenção, porque tem que ser uma bíblia. Eu não ia falar isso, cara. Eu ia falar da transcendentalidade na autoanálise. Ou seja, na análise do próximo. Eu não consigo compreender o Arthur porque eu teria que ter uma visão de todos os pontos da vida dele. Todas as ações que ele tomou as contraditórias e congruentes. Teria que entender como que passa os pensamentos dele. Isso vale pra mim mesmo. Eu não consigo me definir. Porque eu preciso tanto uma visão externa quanto interna. Então, nem eu mesmo consigo me definir como eu vou definir os outros. Mas a questão é isso não impede de você conseguir entender que as ações não definem isso. Pois, como eu disse, as ações são contraditórias. Você conhece uma pessoa minimamente um certo aspecto dela. Você não tem uma compreensão em todos os aspectos. Mas ela age de uma forma e de repente ela age de outra, você não consegue definir que essa pessoa mudou a partir de um traço dela agora. Não tem como você definir isso. Cara, eu já lembrei de uma... A estrola do operário... O John Wesley. Ah, eu acho que o John Wesley fala muita bosta. Nem acho isso. Mas eu não vou destratar o cara. Eu nem vou destratar o cara por conta disso. Eu só destrataria ele se ele quebrasse uma coisa ética. Esse... Não fira o PNA na vez de melhorar. Eu não vou destratar o cara só porque ele fica fazendo... Fica carente na internet. Eu não. Eu, inclusive, eu tendo a procurar o bem de uma pessoa mesmo que eu não consiga compreender o que ela é asquerosa, entendeu? Mas você não. Você prefere só pensar em si mesmo, no seu umbigo, no seu ego. Ah, caralho. Ok, agora... Peraí, deixa eu ler o que ele mandou, o que o Arthur falou ali. Estude sua própria personalidade. Nada nos valerá o conhecimento de todas as ciências do mundo. E se tudo está fora de nós, senão não conhecemos nós mesmos. Estude sua alma, que essa verdadeira eu e se reflete na sua personalidade exterior. Nosso corpo é a projeção de nossa alma. Conheça a si mesmo para viver uma vida com si. gente feliz. Sim, eu concordo com isso. Eu concordo com essa passagem. Caralho. De fato, a gente precisa se conhecer. Só que eu tenho uma visão que é mais estoica sobre isso daí. Porque, cara, eu não tenho como... Eu não tenho como... Igual a Nacão? Eu não tenho como entender perfeitamente a pessoa. Eu não tenho como, tipo, ter a perspectiva da vida inteira da pessoa. Eu não tenho como chegar lá e falar, mano, não, tipo, eu entendo perfeitamente o que você passou. Mas o meu ponto é justamente, cara, se eu não tenho como entender o que a pessoa passou e eu não tenho como entender, tipo, toda a dimensão dela, eu preciso de alguma coisa real para me encorar ali. Então, se eu preciso de uma coisa para me encorar, eu vou usar das ações dela, das atitudes dela, para determinar o que eu penso sobre essa pessoa, sobre a qualidade dessa pessoa. Porque é a forma que a gente tem de pensar por essas pessoas como a gente, sabe, se relaciona com o mundo. Então, para mim, é uma questão muito mais, assim, de uma questão prática de, poxa, sabe, se você agiu assim, então isso te define porque a sua ação é o único que você deixa nesse mundo, sabe. As coisas que você faz são as coisas que as pessoas vão te lembrar por ter feito, sabe. Ninguém lembra, tipo, sei lá, de... Cara, por exemplo, ninguém lembraria de, sei lá, de Jesus se Jesus nunca tivesse feito nada, sabe. Jesus foi lá, fez coisas e pessoas lembram dele por causa das coisas que ele fez, não por causa das coisas que ele pensava e não fazia, entendeu. Então, tipo... Então... Então você acha que o Meph tinha que se matar para ele ser lembrado? Não. Não. WTF, dá um sujeito e lógico que é esse. Tô dando... Não, pelo contrário, cara, meu ponto... Ah, entendi. Foda-se. Entendi o seu ponto. Não, para entender, só que eu... Eu não tenho... Foda-se. Cara, é que parece muito irreal isso, cara. É muito irreal. Porque existem pessoas que precisam... Tem um empurrão para melhorar. Então, se você se desse a oportunidade para elas isso, talvez elas agiriam da melhor forma. Foda-se. Então, tipo, parece que quanto mais gente fica infernizando o Meph pelas atitudes dele, ele vai tender a continuar agindo da mesma forma. Não está ajudando, entendeu. Então, eu entendo eu entendo esse lado também. Eu acho que é uma questão que, tipo assim, cara, tem pessoas que, independente de você dar um empurrão, independente de você estar lá para dar uma oportunidade para ela melhorar, tem pessoas que, simplesmente, elas se recusam a melhorar porque elas estão muito confortáveis na própria miséria. E, tipo, do histórico que eu sei desse match, que, assim, eu não vou dizer para você que, nossa, eu tenho aqui evidências 100% tipo, sabe, é... Não, não, não. Não, não, não. Eu não vou dizer que eu tenho o nosso Alex post de um maluco, mas, tipo, eu conheço muito, assim, uns babados desse maluco aí, que, tipo, ele já fez isso antes sobre tentar se matar e tudo, sabe, eu já vi, eu já vi, nego comentando sobre, tanto que, tanto no post lá do que o Jon fez nos comentários, tem nego que fala que justamente que esse match ele já tentou fazer isso antes, então, tipo, se tu for de lá e começar a cavar no buraco, lá, tu acha, sabe? Tem nego que fala. Não, cara, o ponto é, não teria pessoas falando se não fosse verdade, questão é, é... Ah, mano, sei não, hein? Não, não, mas a questão é que, tipo, assim, cara, nesse caso, tipo, considerando tudo que o Smao fez, tudo que, tudo que se passou, tudo que se passou ali, tipo, até chegar no ponto de postar mensagem do Cici, eu não acho que esteja sendo genuíno, então, tipo, eu tô dando call out no maluco e, sabe, não tô nem dando não tô nem dando na cara dele, inclusive. É... Você só carcou o moleque, cara, você não tá descrevendo uma atitude condizente que você tá falando agora comigo. Mineiro Léo, Mineiro Léo, agora deixa eu explicar uma coisa, o Twitter tem um limite de 140 caracteres por mensagem, você quer que eu resuma tudo isso que eu tô querendo condensar pra tu em 140 caracteres? Tipo, não, eu quero que você não fale, eu quero que você fique aqui em mim, eu quero que você fique aqui em mim, eu quero que você seja pra ser positivo, não pra ferrar alguém, não. Penta, agora uma pergunta séria aqui, tipo, quando tu escreveu isso, tu escreveu, tu pensou, ou, tipo, tu viu o tweet do John e já escreveu, tu parou, tu esperou algum tempo, ou tu só, tipo, escreveu e foi, tipo, na onda do maluco. O Zé que fez não te perdi só a palavra, mano. Vou falar. Eu li o tweet do John, aí eu li as respostas e falei, vou comentar isso aqui, parece relevante. Porque às vezes a gente é levado por, tipo, você tá no meio, o seu primeiro sentimento, às vezes, você escreve instantaneamente, tá ligado? Quando você para um pouco, pensa no que você tá lendo, você tá escrevendo, o que você vai falar e da forma como aquilo pode impactar na outra pessoa, você, tipo, se reprime pra não poder trazer o mal pra outra pessoa, tá ligado? Às vezes, um pensamento ruim e quando você externa ele, ele, tipo, acaba não muito pior, é como se você estivesse no enxame e, tipo, as pessoas ao seu redor estão com um sentimento que você acaba ficando com aquele mesmo sentimento daquelas pessoas, mas você não tem, tipo, por que falar uma coisa ruim pra uma pessoa só porque você tá mais preocupada em estar certa do que em ajudar, em realmente fazer ele mudar. Por quê? Porque isso não é realmente uma coisa que faz diferença na sua vida, ele melhorar ou não. Não, mas é justamente o que eu falei, porque eu preciso ajudar ele a mudar, cara, tipo, que nem eu falei antes, ele não faz diferença na minha vida, tipo, então eu não... Por que tu itar, então? Mas você não acha, mas você não acha, você não acha, ô Penta, você não acha que a gente vive num mundo que você vive nesse mundo e as pessoas são conectadas umas com as outras porque nós somos a mesma raça, nós nos comunicamos, nós vivemos juntos. Vota isso. pensar o tempo todo em criar um ambiente melhor pra ambos é uma responsabilidade em existir, cara, não é uma coisa a foda-se, sabe? Até porque seria bom, cara, tipo, se você estivesse na mesma posição que ele, alguém pensasse a mesma coisa com você, não só tacar a pedra no C. Cara, mas a questão é que é a seguinte, tipo, independente, tipo, do quanto a gente se esforce pra criar um ambiente desse que você tá falando, cara, isso é muito ideal porque não é a realidade sempre vai ter pessoas que vão tacar a pedra independente, vai ter gente que vai fazer pior do que eu fiz, vai ter gente que, tipo, aquilo que o Arthur falou, por exemplo, vai ter nego que, tipo, quando ele falou pra mim, ah, eu dei o telefone do pai dele aqui, eu passo pra tu, tem gente que ia pegar aquilo lá e ia falar pra ele, ia mandar mensagem pro pai do cara falando, ah, seu filho tem que se matar, entendeu? Tipo, então é aquela coisa, eu não acredito nessa ideia de que a gente tem que fazer o mundo ser melhor porque o mundo não é impossível de se fazer melhor, as pessoas sempre vão ser, tipo, cuzonas, elas sempre vão ser babacas, sabe? Tipo, nunca vai ter, vai ter sempre, 100% das pessoas sendo, assim, sabe, unidas, sim, sim, concordo. Então, concordo. Então, eu não acho que, assim, que seja a minha responsabilidade eu tentar melhorar o mundo quando o mundo em si não quer melhorar. É, tipo, eu acho que é, que eu tô criando um problema pra minha cabeça, eu tô criando um estresse desnecessário que no fim só vai me deixar mal e vai me, assim, fazer eu perder mais fé ainda no mundo. Então não haja, então não haja, não faça. Mas, tipo, é isso, não haja, não haja, simplesmente não reaja. Então eu entendi a lógica, eu entendi a lógica, vocês estão falando, tipo, tá, beleza, se eu tenho esse problema, se eu não consigo ver isso, então eu não deveria tentar perpetuar o ciclo, isso que vocês estão falando, não é? Não reage. É, budismo puro, é real essa, é sem budismo. É sim, é sem budismo. Então, só que aí, só que aí é aquela coisa, eu tô, eu entendo essa lógica de vocês, só que daí o que eu tô, o que eu penso é, tipo assim, cara, seria uma coisa se eu estivesse falando isso pro cara, direto pra ele, mas eu fiz um comentário no tweet quando eu comentei aquilo, eu não estava falando com a pessoa que está sendo, que está sofrendo o bagulho lá, eu estava falando com o meu amigo sobre uma coisa que tipo, que ele estava comentando sobre, é tipo, é tipo como, por exemplo, sei lá, cara, é tipo quando você está fazendo uma conversa com alguém, você está falando de bagulho que aconteceu com outra pessoa que vocês não interagem, que vocês não conhecem. E volta pro que tu falou lá no início, quando você se expõe ao público, você está fazendo alguma coisa, que nem o moleque se fez, ele se expôs ao público, você, ele se tornou uma pessoa pública e causou o mal dele. Enquanto tu realmente fez a mesma coisa numa rede social, tu se expôs ao público e tu, consequentemente, você fez a discussão. Então, mas aí que eu acho que é uma injustiça tremenda, porque o Matt ter se exposto não é uma questão que é uma decisão dele, ele foi empurrado pra isso, é tipo assim, é tipo o capitalismo moderno, o cara, ele trabalha numa fábrica 12 horas por dia, e ele se sente como um escravo, mas ele não é um escravo, porque ele escolheu estar ali, mas se ele não tivesse essa opção, ele estaria passando fome, ou seja, você restringe as possibilidades que a pessoa pode fazer, ela só tem uma opção, ela vai lá e escolhe, por falta de informação, ou seja, lá o que, e quando acontece alguma merda, você responsabiliza a ela, então, o moleque não tinha família, o moleque não tinha amigos, o moleque não tinha um refúgio, ele encontrou a internet, ele foi crescendo na internet, porque tinha que crescer por ali, depois, quando a merda explode, porque ele não tinha instrução, a culpa é dele, porque ele escolheu estar ali, mas não é que ele escolheu, ele só tinha essa opção, aí chega a penta, a pimenta, e descarrega, sei lá, a dor dela aí, pelas costas do moleque, eu não acho que seria bom, aí você falou, ah, isso aí nunca vai chegar, isso aí nunca vai chegar no ouvido dele, mas cara, todas as pessoas pensando a mesma coisa que você, é o que causou essa merda, ah, eu não tô xingando o cara diretamente, aí o moleque abre o Twitter, tem um zilhão de pessoas falando mal pelas costas dele, é tipo, é tipo bullying, é tipo bullying na escola, você tá lá na escola, ninguém chega pra você e fala que você é um merda, mas você vê tipo uma penca de gente fofocando sobre você, falando mal pro você, e ninguém tem coragem de falar isso na sua frente, só tem coragem quando eles percebem que tem um monte de gente que concorda que você é um merda, então cara, tipo, esse papo aí que é decisão dele, que eles terem se exposto, é bizarro cara, isso aí, isso aí a pessoa tá, não quis ouvir o que ele falou, não quis ouvir. Cara, mineiro, aí eu te digo três coisas sobre isso, um, primeiro, como que o cara não tem família se o pai dele tá com ele no hospital, dois, como que esse maluco é preciso trabalhar? Meu Deus, você não usou esse argumento não, cara, não é possível, não é possível que você usou esse argumento, cara, quando você é pai, quando você é pai, você tem uma responsabilidade de cuidar de uma criança, não é questão de se ele gosta do filho, se ele realmente se importa, ele, obrigado, mineiro, deixa eu te contar um segredo, não é porque o cara é pai e ele tem a responsabilidade, que ele vai cumprir a responsabilidade, não é porque a pessoa, ela é obrigada por uma coisa que ela realmente vai tentar fazer aquilo, sabe? Mas enfim, continuando, outra coisa, tu acha mesmo que esse maluco ganha dinheiro que o YouTube? Porque, quando tu fala que assim, ah não, ele era a única escolha dele, tinha que ir pra internet, tinha que ir pro YouTube pra ganhar dinheiro, porque não, ah, esse capitalismo está fodendo com a vida dele, é porque ele ganha uma grana preta em YouTube, YouTube, nossa, quando eu disse crescer, só dizendo, o canal dele é bem grande, ele pega muita vida, o Penta, pra uma pessoa que conhece, ele acaba a rabo não está sabendo, mas o Penta, quando eu disse crescer na internet, eu não quis dizer financeiramente, é como um pessoal, tipo assim, eu conheci meus amigos num clube de futebol, eu cresci ali, as pessoas foram me conhecendo por ali, eu construí amizades por ali, o que quando eu disse crescer na internet, foi isso, é uma tendência natural, quanto mais tempo ele fica na internet, mais ele vai crescendo lá, não é a escolha dele, é a única coisa que tem pra ele fazer, é isso, tanto assim, ele falou lá, ah, eu falo muito inglês, porque eu fiquei muito tempo na internet, e eu me identifiquei com pessoas que não eram brasileiras, eu já tinha percebido isso antes, mas as pessoas foram atacando pedra nele. Cara, mas eu não estou entendendo a lógica então, porque tipo assim, tá beleza, o cara cresceu na internet, ele viveu, ele viveu a vida inteira dele na internet, tá, só que eu não estou entendendo é tipo, em que momento isso impede ele de tipo assim, sabe, de mesmo assim, ter crescido na internet, que muito isso impede ele de, sabe, sei lá, sair da internet, viver uma vida, tipo, cara, eu cresci na internet e eu estou vivendo uma vida normal, eu não tenho ideia. não é, não é, não é, não é impossível, não é impossível, mas você tem que entender que não é só questão de capacidade, é de informação, a pessoa tem um medo, ela não consegue ser capaz de fazer isso fora dali. Então, deixa eu pensar num exemplo. Tipo, você pega um trabalhador médio, ele, se você conversar com o cara, ele falando sobre, ah, eu não estudei, aí você fala pra ele, não, você consegue estudar ainda, tipo, vai demorar mais, mas você consegue crescer, aí o cara fala, não, não, eu não tenho capacidade de fazer um treino desse, não. E você vê que a pessoa realmente tem capacidade, ela só não acredita, por quê? Ela foi condicionada há muito tempo de gente falando pra ela que ela não é capaz, ela é desesperança com isso, então não é questão, tipo, ah, ele não tinha a possibilidade de se esforçar ao máximo pra conseguir fazer isso fora da internet, ele, talvez ele consiga, mas você não, você vai exigir tanto de uma pessoa, cara, você vai exigir tanto de uma pessoa que não tem a mãe, os amigos zoam ele, sei lá o que, acontece na vida dele que é complicado, posso exigir tanto de uma pessoa só, cara, tanto assim. Mineiro, Mineiro, que nem você falou antes, o mundo é um lugar triste, e é o seguinte, o que você está querendo fazer, basicamente, você está querendo isolar todo mundo numa bolinha de amor e carinho e falar assim, não, tudo bem, você não precisa sair daqui, você não precisa viver a vida, cara, você está querendo deixar o maluco preso, super protegido, por causa da vida, tipo, cara, ele, em algum momento ele vai ter que sair dessa bolinha, em algum momento ele vai ter que fazer alguma coisa da vida dele, tipo, não adianta você falar que, ai, mas porque a vida dele foi difícil, é, porque isso e aquilo, cara, uma hora ele vai ter que sair pro mundo e vai ter que aprender a tomar porrada, todo mundo aqui, né, nessa casa, você tem que tomar muita porrada da vida e está aqui, pede boa, cara, agora, 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 como que não é assim, cara, você quer viver a base de carinho e açúcar, mano? eu já passei, eu já passei por coisas parecidas, não exatamente igual o que ele passou, isso aí, eu quase me matei, por, não por, eu querer me matar, é porque eu me coloquei em situações de risco por não saber como é o mundo lá fora, então, imagina um moleque desse aí, que ele vai ser obrigado a viver uma vida de uma pessoa comum, agora, você acha que, você acha que, você acha que ele não ter tido uma pessoa instruindo ele como lidar com o mundo lá fora, ele vai saber fazer isso agora? 2 reais para o David Jones, é um monte perigoso, 2 reais para o David Jones, alguém dá 2 reais, tipo, mano, a vida, vai com calma, a vida não dá mínimo, o tempo não para pra ele, tipo, não é porque, não é porque ele, ele passou a vida inteira no computador, que não teve mãe, os caralho, que tipo, que agora ele não, que agora a gente tem que parar tudo, tem que todo mundo chegar lá e dar mãozinha pra ele e falar assim, não, cara, a gente fez assim, 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 não, a vida avança, as coisas continuam e pronto, cara, tipo, se fosse você na mesma situação, não ia parar pra você, se fosse eu na mesma situação, não ia parar pra mim, se você pega na mesma situação, não ia parar pra ele, eu tenho certeza, eu tenho certeza, se uma pessoa de boa índole ajudasse ele, e com isso aos poucos, essa pessoa seria retribuída, ele iria retribuir no futuro com ela, cara, eu tenho certeza, cara, porque as pessoas são gratas pelo bem que se faz com ela, então, se você tá buscando, se você tá buscando um motivo egoísta, assim, pra realmente valer, fazer um bem pra esse mundo de merda aí, eu tenho certeza que ele iria retribuir, cara. Cara, mas é aquela coisa, eu não, eu não quero, eu não quero fazer um, fazer um bem, ou, sabe, assim, por muitos egoístas, cara, eu sei que vai parecer muito prepotente, até estranho, eu falo de todo esse papo todo, mas, cara, eu faço um motivo egoísta, justamente porque, eu só faço bem pra pessoas que eu me importo, se eu não conheço a pessoa, se eu não tenho convivência com ela, se ela não está, tipo, no meu círculo de amizade, salão de uma pessoa que eu... Você faz um mal. Podia, tipo, a manha, mano, podia todo mundo se roubar dinheiro. Não, não é que eu faço um mal, mas é, tipo, assim, você pode ter que fazer uma coisa, se tu quiser, mas, tipo, eu faço um mal. Foda-se, eu vou lá e... Eu vou lá e faço um mal, assim, cara, eu tenho que quente, como se minhas atitudes, elas não influenciassem outras pessoas, as pessoas não são conectadas, né? Não, mas as atitudes influenciam outras pessoas, sim, só que eu estou querendo dizer que, tipo, cara, eu não tento criar uma imagem, uma máscara, para pessoas que eu não convivo, que eu não conheço, porque elas não fazem diferença na minha vida. Se são pessoas que são próximas de mim, que são minhas amigas, aí eu tento manter essa relação o máximo possível. Eu faço coisas por elas, de forma altruísta, mas é porque eu tenho aquela ligação. Se eu não tenho essa ligação, eu não me sinto obrigada. Pedro, você está demonstrando essa conversa aí, que o que você conhece do moleque é... É achismo, mano. Você nem sabia que o canal do cara é grande, ele consegue se manter, mesmo que minimamente que consegue. Você soube que ele tem um histórico de falsear suicídio através de gente por aí pela internet, não diretamente do cara, pelas ações do cara? Cara, não é achismo, eu já vi justamente os vídeos dele falando do Pai Troll lá, que deu a polêmica e os caralhos, e... Mano, esse maluco aqui, acabei de abrir o canal dele para confirmar se a minha memória não estava errada. Ok. Tem 858 mil inscritos. Beleza, 858 mil inscritos. Isso é falido, está falido. Não, não está falido, mas, cara, tipo, vamos analisar isso aqui. Ele posta, ele posta no YouTube, aqui, de mês em mês. Cara, tipo, no máximo, duas vezes por mês, assim, que ele posta. Os vídeos dele, tipo, você vai baixando aqui, vai sendo cada vez mais, tipo assim, ah, um ano atrás, dois anos atrás. Então, tipo, beleza, ele posta um vídeo de 10 minutos, 10, não é assim, 20 minutos a cada, a cada mês ou dois. E daí, tu vai me falar que ele ganha muito dinheiro com isso, só porque ele tem 858 mil inscritos. Tipo, tá, os vídeos dele pegam o quê? É, 300k de visualização. Mas, tipo, 300k de visualização. É, um vídeo de 10 minutos, uma vez a cada, a cada mês. Cara, isso não dá nada de dinheiro no YouTube. Isso não dá nada de dinheiro. Rapaz, estopia, estopia posta vídeo de quanto e quanto tempo, moço. Cara, não, mas a questão, a questão não é, não é o, assim, ah, você postar em tempo e tempo, você postar, ah, você postar bastante vídeo, ou assim, um perto do outro, ter bastante inscrito, bastante inscritos, inscritos verem o vídeo, darem bastante like. Só dá pra ganhar, só dá pra ganhar dinheiro na internet e, O Pento, desculpa, mas você tá fazendo um cálculo. O breve é do YouTube. Isso aí não vai ser nenhum. Eu tô fazendo o quê? Tu tá fazendo um cálculo aí de, que não faz o menor sentido do que tu tá falando. Ué, cara, esse canal não ganha dinheiro, ninguém ganha dinheiro. Ô, Pento, o cara, ele tem vídeo de 2 milhões, 1 milhão, 800 mil, 1 milhão, eu tô olhando, eu não esqueci, 1 milhão, 500 mil, 400 mil, só que, o canal dele gera receita pra vários vídeos, não é só um vídeo não. Tá ligado? Tem gente que ganha, tem gente que ganha vídeo, tem gente que tem vídeo, tipo, o cara, sei lá, em alta, por exemplo. Esse vídeo aqui, provavelmente, fica rendendo, o pessoal vai e volta, tá ligado? Ele é referência, ele é referência nos normes, cara, de animação, cara, você acha que esse cara não consegue mudar isso? Ele tem outro canal também, pô, cara, 1 milhão é muita grana pro cara ganhar, assim, por um vídeo mesmo. Quem deram, né? Quem deram a gente tá assim, cara, é aquela coisa. E é vídeo de 20 minutos, ele pode botar, tipo, 4, 5 ads. Ele até cartunizando, recap, aí tem mais vídeo pra caralho aqui, 100 milhão. Tem uns lives, cara. Aí tem live que ele faz também, que ele deve ganhar, aí faz na Twitch, não sei se porra faz. Tem um membro também, que ele pode receber pro pessoal virando membro, também. Tu não sabe quantos memos ele tem. Deve ter mesmo pra caralho, porque o canal dele, os canais que geralmente, o cara posta pouco vídeo, a comunidade geralmente valoriza, o, a qualidade do conteúdo. Pô, se ele, cara, se esse moleque não ganha dinheiro com o YouTube, o Alê tá, tá, tá dando um cu na esquina, né? Há anos. Tá ligado? Não, mas tipo, já sabia de uma coisa que eu não conhecia. Cara, o Alê, o Alê, ele ficou, tipo, ele ficou, sei lá, ano atrasado, e ele não tem um vídeo que ele pega, mais de 100 mil views, não pegava no caso. Quer dizer, acho que 100 mil ia pegar, mas um milhão, por exemplo. Ele não tem. E tipo, o Alê, ele falava que, muito das visitações que ele ganha no mês, era do vídeo do Yu-Gi-Oh! E é um vídeo antigaço. Então, tipo, é uma receita que... Sabe o que eu acho, Sabe o que eu acho? Eu acho que você é um safado, você é como todo psicólogo que quer arrancar dinheiro do... Você quer... Qualquer um, todo mundo é safado, todo mundo é safado. Você quer arrancar dinheiro, você quer arrancar dinheiro de trouxa que nem psicólogo é. Eu tenho uma psicóloga, eu tô brincando, tô generalizando as profissionais. Você quer arrancar dinheiro de trouxa. Então, se esse moleque chegasse e falasse assim, Ai, Penta, eu tô sofrendo, toma 100 mil reais e me instrui aí. Tenho certeza que você não ia falando essas bostas pra ele, mas como você virou as costas, tá conversando com outra pessoa, você se sente na liberdade de carcar o moleque. É isso aí. Mineiro, Mineiro, por 100 mil reais, Mineiro, por 100 mil reais eu cometi um crime de ódio, cara. Porra, você tá dando pressa aí. Eu não sou que nem você não. Eu não sou que nem você não. Eu não cometi um crime de ódio, mas eu não pensei em nada muito chocante pra falar, mas vamos aqui assim, mano, por 100 mil reais eu falei muita coisa. Então, pô, isso daí você tá dando um exemplo meio falha. Não, moço, que falha na índole sua. Não, não, a falha que eu digo é tipo... Vamos ver eles pro geral. Vamos de Minecraft, rapaziada. Mineisada, caralho, finalmente, porra, conversinha do caralho aí, esses caras, mano, falam muito, pô. E o Alex Tavis? O Alex Tavis, o livro. Ha, ha, ha.